A CIDADE NO BRASIL 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 Para mel? Amarelinha? Amarelinha é mais bonita. Lâmpadas. Amarelinha é mais bonita. Amarelinha é mais bonita. Oi, oi. Vai de partidos. Eita, é o que a gente comprou. Amarelinha é mais bonita. Eita. Amarelinha é mais bonita. Queria procurar alguma coisa? O que? Queria ir por aí procurar coisa? Procurar coisa? Uma coisa. Eu quero. Tem que procurar um piqueiro depois da piqueira. Então, sei só você ir e pegar. Você quer dizer o que é que pega, né? Eu pego mesmo. Da mulher que pisa. Da mulher que pisa. Eu quero um relax. Quero procurar, mãe. Alguma coisa que eu goste. Alguma coisa que eu vou comer, né? Posso ir lá procurar? Pode. Por aqui, olha. Depois vocês falam onde é que vocês vão ficar. Mas estão por aí, né? Mas estão por aí, né? Tem que procurar. Tem que procurar. Tem que procurar. Desculpa. Não, eu peguei. Não, eu peguei. Não. Eu deixo, eu vou. Deixa eu vou. Deixa eu vou. Apai, deixa eu que eu vou. Eu consegui. aqui o que será que vem? o momento eu vou voltar aqui para comer filmar não, está aqui está aqui está aqui está aqui não ai, que coisa está passando não 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 eu vou ver por aqui por aqui deixa que fica sozinho vai tá bom para frente onde aqui por aqui por aqui e aqui lugares também tem tem R$ R$ e olha que eu vou deixando mãe deixa eu ver o que mais tem amendoim passar eu vou ver vou ver se tem o menor pegue o menor pegue o menorzinho então aqui aqui também tinha uma perdida tem 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 eu vou ver eu vou ver se eu tenho alguma coisa para trocar talvez eu vou ver se tem alguma coisa para me trocar pela paçoca tem mais algum lugar? vou ver vou ver vou ver aqui nesse esfim acho que eu vou trocar acho que eu vou trocar esse daqui pela paçoca o menor pela paçoca tenta achar um desses aqui melhor menor vamos aí vamos ver se dá então eu falei para te pegar menor pegar um menor assim aqui aí ó por aí aqui eu vou ficar para ele se ele vier vamos agora tá bom eu vou fazer a parte dessa eu vou assistir a parte dessa já volto aqui eu vou voltar